No vídeo passado, o Brazuca FC conseguiu evoluir muito e conseguiu chegar na primeira colocação da EFL League 2, com 29 pontos em 15 partidas. O time foi achando sua melhor forma de jogar e também foi encontrando seu melhor momento físico, então vários jogadores que estavam cansando rapidamente agora já não cansam tanto assim. E como eu falei pra vocês no vídeo passado, chegou a hora de revelar a nossa primeira promessa brasileira. Diogo Rodrigues, de apenas 16 anos, começou a chamar atenção na base, principalmente porque ele é um jogador muito driblador e também ele bate bem com as duas pernas, perna direita e perna esquerda. Além disso, ele tem vários play styles que são interessantes, como aqui vocês estão vendo, passe guiado, tic-tac, cabeça fria e acrobata. Com isso, ele vai ser promovido para o time principal do Brazuca FC. Outro jogador que começou a destacar na base foi Guilherme Alves, ele já tem 17 anos e tem um potencial muito grande. O que chama atenção nele aqui são algumas habilidades como agilidade, equilíbrio e o seu potencial. De findas e perna ruim, ele tem só 3 estrelas, dedicação média no ataque e na defesa e não tem nenhum play style, o que é uma pena. Mas, ele promete ser um bom jogador, então a gente vai promover ele também. Com isso, Thiago Rodrigues rouba a vaga do White no banco de reserva e Guilherme Alves vai roubar a vaga do Day. Já a Pitaluga aconteceu uma coisa interessante para quem não acompanhou o vídeo passado. A direção do Liverpool falou que ele tem que jogar, senão eles vão chamar de volta, então por isso que ele está titular no lugar do Aznar. Mas eu acho que isso vai ser momentâneo, porque o Aznar tem pegado muita bola. E agora a gente vai pegar o Grimsby, que tem 17 pontos e a gente vai jogar na casa dos caras. Olhando aqui o time deles, rapaziada, o destaque é o Clifton, ponta direita, o meio campo direito. O time está 100% descansado para essa partida e vamos ver o que a gente arruma fora de casa. E o Grimsby Town sai com a bola, começa a partida e boa sorte no Brazuca. E não esqueça também, deixa aquele likezinho e se inscreva no canal, dê aquele apoio para essa série. Olha só, Léo Borges, se manda. Tocou atrás. A batida, o goleiro pegou, mano, e foi na trave, que isso. André Luiz tem uma liberdade sensacional. Olha o André Luiz, o artilheiro. Vamos, André Luiz fazendo para a gente. Teve a calma de poucos, o artilheiro do Brazuca FC já faz o primeiro, já tinha acertado uma bola na trave. Olha o Pirani, a arrancada do Pirani vai bater. Ai, que defesa do goleiro, mano. Olha o Pirani, cruzou. Vamos, André Luiz. O artilheiro, ele broca, ele broca demais. Ele broca demais. Vitória importantíssima. A pena que o Diogo Rodrigues, que estreou, o Marro conseguiu. Não encostou na bola, né? Ele entrou no finalzinho. Então vamos dizer que essa foi a estreia dele, mas não chega a ser oficial ainda. A gente tem que dar mais minutos para ele em campo. Pode comemorar, torcedor. A gente continua firme e forte aqui na primeira posição. Mansfield Town está um pontinho atrás da gente. Porém, o terceiro colocado ali, já tem uma vantagenzinha interessante de três pontos. E não dá para relaxar. A gente vai jogar agora pela Emirates Cup, a fase número um. Vamos pegar esse time aí, Stockport. Agora, uma coisa interessante que eu acabei não falando para vocês nos vídeos passados. É que eu sempre olhei isso aqui. Além de todas as contratações e todas as instruções dos olheiros, eu vim aqui na busca por jogadores e botava jogadores passos livres brasileiros. Porque a gente só pode contratar jogador brasileiro. Em nenhum momento apareceu um jogador brasileiro com passe livre. F demais. Eu vi que muita gente recomendou. Mas, cara, em nenhum momento eu consegui pegar um jogador sem nenhum time. Mas a gente vai continuar de olho aqui. Se aparecer em algum momento, com certeza, a gente vai tentar contratar se for brasileiro e se for um bom jogador. E o nosso olheiro nos trouxe mais jogadores aqui. Vamos ver se tem alguém interessante. Olha aqui o potencial da galera, né? Overall 30-42, potencial 62-86. Esse aqui me parece bem interessante. É outro Diogo, né? A gente tem o Diogo Rodrigues. Esse aqui seria o Diogo Cabral. Já apareceu também o Adriano da Silva, que tem um potencial entre 66 e 92. E também aqui o Breno Gonçalves, 70-94. Opa, tem mais um aqui, ó. 69-94. Foi uma leva de boas promessas. Vamos chamar todos eles para a nossa base. Com isso, nossa base deu uma boa aumentada, né? Tem vários jogadores de meio campo central. Foi um negócio que eu foquei, porque a gente estava precisando no time principal. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos pedir agora para o nosso olheiro focar nos zagueiros, tá? A gente precisa revelar também os zagueiros bons. A gente tem bastante meio campo central na base. Temos goleiro, temos ponta esquerda, meio campo ofensivo. Falta zagueiro e depois a gente tem que focar, talvez, também em ponta esquerda. E vamos para o jogo contra o Stockport, fora de casa, pela Emirates Cup. Ou seja, perdeu e está fora. O time deles vai no 5-2-3 aí, com o Barry como destaque. Nosso time, vocês já estão acostumados. É esse time aqui, o Richardson é o titular, já que o Riquelme está machucado. Ele teve uma lesão séria. E vamos ver se a gente consegue um empate, uma vitória, fora de casa. 1x1. Beleza, empatou o jogo. Eu acho que vai ter mais uma partida. Senão a gente já teria definição agora nos pênaltis. E olha só, ele vem se destacando. André Luiz ganha o prêmio de melhor jogador do mês da EFL League 2. Parabéns para ele, está jogando muito. Agora, o nosso compromisso é contra esse time que está na terceira posição. É o famoso jogo de 6 pontos. A gente vence, a gente vai abrir uma vantagem enorme no terceiro colocado. O jogo vai ser na nossa casa. A gente não tem nenhum desfalque. O time deles vem assim. Não tem nenhum destaque aqui. Pelo menos, não mostrou para a gente. E a gente vai jogar dessa forma. E vamos lá. Bora, Brazuca FC. Ah, não! Perdemos. Perdemos o jogo. Não é possível. 1x0 para eles. E com isso, a gente continua ainda na primeira posição. Mas o time que estava na terceira, agora vai para a segunda. E o Mansfield, que estava em segundo, fica na terceira posição. Enquanto isso, seguimos vendendo jogadores que não são brasileiros. A gente vendeu por 970 mil esse jogador que vocês viram ali. Mas lembrem-se, a janela de transferência está fechada. Ele só vai sair do nosso time quando a janela abrir. Então a gente vai ficar aqui esperando. Jogo de volta contra o Stockport. Será que a gente consegue vencer? Agora não tem mais volta. Se a gente perder, a gente vai ser eliminado da Emirates Cup. Então eu vou jogar. Vamos lá para cima e vamos ver se a gente consegue a vitória para garantir a classificação. Eles que começam com a bola, hein? Brazuca FC vai vir com tudo para cima. Vai amassar esse time aí. Ah, sim. Eu espero. Qualidade de futebol aqui. Essa divisão, né? Não é muito boa. Tudo bem que a gente está jogando a Copa. Mas esse Stockport, eu acho que está na nossa divisão. Arthur vai passar. Ih, Arthur não passou. Ih, rapaz. Vai ser isso. Que isso? Só amarelinho. O cara nem acertou a bola, mano. Bora, André. Isso. Que bolão. Antony. Conseguiu botar na frente. Vai o Antony. Bateu. Isso, Antony. Bora. Está lá dentro, Antony. Eu te amo. Cara, jogadaça do André. O Antony faz. O Brazuca faz o primeiro. Olha como ele consegue botar na frente. Direitinho. E ele finalizou bem, tá? Ele tirou do goleiro, velho. Final de jogo. Passamos de fase, tá? Foi um jogo complicado. Foi um jogo complicado, mas vencemos por 1x0 e conseguimos a classificação. E olha só, hein? Pitaluga, o jogador do Liverpool, vai ganhar um destaquezinho aqui, ó. O Brazuca não sofre gols contra o Stockport. Bom, o problema de jogar as Copas é esse afunilamento do calendário. Já falei isso para vocês em outro vídeo, acredito eu. Mas, ó, a gente jogou, vencemos e agora a gente tem o jogo pela Liga. Dois dias de descanso só para os jogadores. O jogo vai ser fora de casa contra o Tremere. Não sei se fala assim, eles têm 24 pontos. Olhando o relatório deles, o destaque é o Hendry, meio campo. O nosso time tem alguns jogadores bem cansados, então eu acho que a gente vai fazer algumas alterações. Stephens vai ser titular no lugar do Liziero. O Shepard vai ser titular no lugar do Anthony nessa partida. E o Day vai jogar no lugar do Arthur, que tá bem quebrado. O resto vai ter que seguir assim. E bora para o jogo. O jogo rolou e... E... Perdemos. Estamos em uma má fase na Liga. A gente tem que ficar ligado. O Hepter marcou o gol e depois nada mais rolou para o Brazuca FC. A gente teve mais finalização e mais posse de bola. Criamos mais chances. Mas eu acho que as nossas bolas não estão entrando no gol. E isso tá sendo um problema. Segunda derrota seguida na Liga. A letra é vermelha. Com isso, a gente perde a primeira posição e a gente fica com 32 pontos. O time da primeira posição agora tá com 35. E já temos um jogo agora. Dá tempo de nada. Enquanto isso, os jogadores recebem propostas. Como aqui o Turner, zagueiro de 64 de classificação geral. Não é brasileiro, então a gente vende. A partida vai ser contra o Doncaster. O Doncaster tem 23 pontos só. Não faz um campeonato muito bom. Pra vocês terem uma ideia, eles estão na 16ª posição. Eu acho que agora o time vai conseguir. Não é possível, hein? Temos vários jogadores cansados. Esse problema aqui físico, a gente tinha melhorado. Mas quando começa a ter um jogo atrás do outro, aí o time cai fisicamente de um jeito que é absurdo. Mas eu acho que dá pra gente ganhar. Vamos lá. 2x1, voltamos a vencer. E olha que legal, hein? André, o artilheiro, fez o primeiro gol. E Rodrigues, a promessa da base, fez o seu primeiro gol como profissional. Com a vitória, voltamos a ficar mais próximo do primeiro colocado. Eles têm 36 pontos, a gente tá com 35. E o Stockport, time que a gente eliminou na Copa, está com 34. Olha que doideira, velho. Falando em Copa, a gente vai jogar novamente a Emirates Cup. E agora, pela fase 2, vamos enfrentar o Colchester. O time deles vai no 5-3-2 conservador. E a parada é que o nosso time está destruído fisicamente. Rodrigues vai ser titular pela primeira vez. Alves, que é outra promessa, vai jogar no lugar do Pirani. André Luiz, o artilheiro, vai dar a vez pro Becker. Kaique, nosso zagueiro brasileiro, que é muito bom, vai ficar no banco e o par vai entrar. Anthony vai pro banco também, no lugar do Shipper. E assim a gente vai pro jogo. É mais um joguinho de Copa, hein? Emirates Cup bombando. E o Brazuca deve ser querendo continuar vivo na competição e o mais longe possível. E quem sabe enfrentar um time de Premier League. Seria bem legal pra gente ver como seria essa partida. Passou, vai, 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 Pitaluga. 1 a 0 pra eles. E o Pitaluga até que saiu rápido, mas o cara finalizou muito bem. Olha como ele escapou bem, fez o passo e o Pitaluga fechou. E ele finalizou bem. Boa bola. Diogo de novo, Diogo, Diogo pra fora. Ele é muito ruim ainda, mano, na finalização. Olha isso, a gente teve a faca e o queijo na mão pra empatar, velho. André, é o Becker, é o Becker. Tá impedido, tá impedido. Nossa. Ih, lá vem eles. O chute. F pro Brazuca, FC. Quem não faz, leva. E agora a situação complicou, né? A gente perdeu muita chance. Os caras aumentam o placar pra 2 a 0. André consegue na frente. André. Dá pra... Vamos! Vai que dá tempo. O artilheiro entra e tem uma sorte de artilheiro, né, mano? E é o seguinte. Minutos finais da partida, a gente tem que tentar uma pressão pra conseguir um empate. No meio de todo mundo. Acabou. Acabou, acabou. Brazuca, FC, vai ser eliminado na Emirates Cup. A gente perdeu muita chance. Muita chance. Final de jogo. Adeus, Emirates Cup. É mais de uma Copa que a gente é eliminado. Não tem jeito. A gente tem que focar mesmo na Liga Nacional. Por isso que eu entrei com um time totalmente reserva. Porque lá a gente consegue subir de divisão. É melhor pra gente. Mas é triste também ser eliminado da Copa. Ainda mais num jogo que a gente perdeu muitos gols. A gente teve três finalizações. Os caras tiveram nove. A impressão é que a gente perdeu mais gol na cara do que eles. Mas enfim. O foco é aqui, na EFL League 2. A gente tem que conseguir subir de divisão. Se a gente subir entre os três primeiros é melhor ainda. Porque a gente vai direto pra próxima divisão. Se a gente ficar entre o quarto e o sétimo, a gente vai disputar um playoff ainda. Mais um jogador vendido. O Turner realmente fechou aí com Eldense. E olha quem a gente vai enfrentar. O time que eliminou a gente, cara. Não, velho. Não é possível. E o jogo vai ser fora de casa. Vamos lá. Vou simular pra ver o que vai rolar nessa partida. E agora a gente vence. Agora a gente vence. Gabriel Pirani e Antony marcaram os gols. 2x0. Como eu falei pra vocês, eu considero a liga mais importante. Então, muito bom que a gente consiga vencer eles agora. Com isso, a gente volta pra primeira posição com 38 pontos. A gente já tem 20 jogos na liga. Tá passando rápido. Agora vamos pegar o Notts, que tem 33 pontos. E tá ali, ó. Notts Count. Na quarta posição. O jogo vai ser na nossa casa. Então, olhadinho no relatório. Eles têm jogadores cansados também. Deixa eu ver o nosso time. Tá cansado, mas eu vou seguir com o time titular. A gente não joga mais copas. O negócio é focar agora na liga completamente. E o empate veio. André fez o gol. Eles saíram na frente com aquele jogador ali, ó. O Mack Goldrick. André, aos 35, empatou. O empate manteve o Brazuca na primeira posição. Com 39 pontos. Bom, eu falei pra vocês que a gente não tinha mais copa. Mas a gente tem aquela copa da EFL Trophy. Que a gente tá na fase 2. A gente passou na fase de grupos. A gente ficou em segunda. Não sei se a gente classificou ou não, né. Não sei como funciona, mas acho que sim. A gente foi pra fase 2. E agora a gente vai pegar o time que a gente acabou de enfrentar. Mas ainda faltam alguns dias pra essa partida de copa. Antes disso, a gente tem várias partidas pela liga. E o bom é que a gente vai ter semanas inteiras pra descansar, treinar. E aí vai ficar no ápice ali, né. Vai ficar com o físico muito bom dos jogadores. O jogo é contra o Morecambi. Com 19 pontos. Um time que tá muito mal na liga. O time está 100% descansadinho. Dá pra vencer fora de casa, hein. Caramba, mano. O que tá acontecendo com esse Brazuca FC? Nos jogos mais fáceis, o time tá viajando demais. A gente perde com um time que tava lá embaixo. E a derrota custou a nossa primeira posição. E o pior, né. O Stockport tá ali junto com a gente com 39 pontos. A notícia boa é que Riquelme está de volta após a lesão. Ele voltou, mas não está liberado ainda pra jogar bola. Tá só treinando, com certeza, né. Não tá liberado pra ir pro jogo oficial. E o nosso olheiro trouxe zagueiros promessas pra gente dar aquela olhada. E confesso que ele foi muito bem aqui, hein. Trouxe vários jogadores com potencial bem alto aqui, ó. Breno Silva. Um zagueiro baixo, 1,76. Esse aqui já é mais alto, 1,82. Parece bem interessante. E tem um zagueiro de 1,99. A gente vai contratar o de 1,99. Só tem 15 anos, o Denis Martins. Vamos contratar esse de 1,82 também. O Bruno Garcia também tem 15 anos. Breno Silva também vai vir pro time. E esse aqui que é mais baixinho, eu vou dar uma chance dele e vou trazer ele pra base. Mas vamos ficar de olho nele. Gabriel da Costa. Esse outros dois, por enquanto, a gente não contrata. A gente fica só de observação. Ó, e confesso que eu já tô de olho nesse Breno Silva pra talvez chamar ele pro time principal. O que é triste é que tem duas pernas ruins, não tem um playstyle, porém tem dedicação alta na defesa. Nenhum deles, zagueiros que a gente trouxe, tem playstyles, né. Tem estilos de jogos ali, o que é triste também. Vamos enfrentar agora o Salpore, que tem 29 pontos. O jogo vai ser na nossa casa. Destaque do time dele? Sem dois. O lateral esquerdo e o ponto. E dessa vez, a gente vai pro jogo. Ó, o artilheiro já domina girando. Bota na frente, solta o pé pra fora. Tá indo bem. Bola chega no Anthony. Consegue. Nossa senhora. Foi gol, hein. Foi gol. Conta aí, juizão. Ih, tomamos. Tomamos. O time tá em uma fase. Cara, o Kaique errou de uma maneira ridícula. Que situação se encontra o Brazuca FC? Vem entregando umas bolas ali atrás que eu vou te contar, hein, velho. Olha isso. Ele dividiu com o atacante. Acabou. Se é mais uma derrota, estamos em uma fase. Simplesmente a bola não tá entrando. E aí é uma situação bem preocupante, né. Por quê? A gente tá ali bem ainda em segundo lugar. Mas os times que estão ali no G7 começam a se aproximar tudo. E agora é só três pontos de diferença ali no quarto, no quinto pra gente. Na verdade, dois pontos de diferença. Bom, agora sim. Riquelme está de volta. Riquelmezinho, então, aqui de volta. E a gente sentiu falta dele, né. Ele meteu os gols antes da lesão. Ele tava jogando bem. Bom, com a volta do Riquelme, ele vai direto pro time titular, tá. E o Richardson sai da equipe. Vai pro banco. Outra mudança é que o Pitaluga vai voltar aqui pro banco. Ele jogou bastante jogos. Mas coincidiu que na nossa melhor fase, o Asnar era o titular. Então o Asnar vai voltar pro time titular. O jogo agora é contra esse time que tá ali na briga com a gente. Tem 33 pontos. Olhando o relatório deles, o Hendry é o melhor do time. O destaque ali pra gente ficar de olho. E agora a gente tem que ir pra vencer. Tem que tirar a zica. E é isso. Bola rolando no estádio do Brazuca. Vamos lá, hein, Antony. Já vai pra cima, Antony. Vai, Antony. Ganha na Belô pra gente. Que isso? Rapaz do céu, o Asnar voltou e voltou mal, hein. Que isso, mano? Que entrada foi essa? O juiz só deu a falta, nem o amarelo. O maluco deu uma voadora praticamente, velho. Depois emendou com o carrinho. Olha isso, mano. Que cara grosso. Bolão e zerou. Vamos. Zic. Pratico, zic. Lisieiro faz. E que jogadaça do Pirani, hein. O nosso meio campo central vai levando. Ah, e na hora do passe errou. Valeu. Pirani. Nossa. Pirani faz um bonito gol, velho. E tem dancinha. Olha que passe do André. E aí, Pirani? Nervoso? E a gente tá sentindo falta do Pirani nas últimas partidas. Ele não vem jogando bem. Esse jogo aqui, agora, ele deu uma assistência e faz um bonito gol também. Lisieiro. Pirani dominou mal. Deu certo. Golaço. Três. Simplesmente Lisieiro e Pirani destruindo na partida. E o brilho do futebol brasileiro aparece de novo. Olha que tapa que ele deu, mano. E aí, hein. Dominou meio que mal. O balão pegou na cara dele. Mesmo assim, ela ajeitou e fez um bonito gol. Depois de três jogos sem vitórias, voltamos a vencer. 3x0 foi um bom placar, mas olha só. Dois dias depois, temos mais um jogo. E é jogo chave, rapaziada. É contra o time que tá ali com a gente na disputa pelo título e pelo acesso também. E eles são os primeiros colocados. E até se distanciaram. Então, com 46 pontos. Se a gente vencer, a gente fica com 45. Fica pertinho. O jogo vai ser na casa deles. Olhando o relatório deles, Davies ali é o grande destaque do time. E bom, o time tá cansado. Alguns jogadores bem cansados, como Pirani e Lisieiro. Os melhores, inclusive, na última partida. Mas não tem o que fazer. A gente vai pro jogo, porque é decisão. Tabelinha saindo no meio do campo do time. Lisieiro. Ele faz isso muito bem. Ih! Nossa senhora André Luiz! O que o senhor fez foi um absurdo. Tá maluco? Cara, o Lisieiro é rei nessa jogada aí, ó. Ele controla a bola e ajeita pra esquerda e faz um golaço. O artilheiro volta a brilhar. Já fez a finta. Mano, o Lisieiro tá jogando muito! Que isso? Golaço! Golaço! Vai, Lisieiro! O Lisieiro tá baixando o Ronaldinho nele, mano. Ele vai levando ninguém para o homem. Ele vai driblando de um jeito que é espetacular. Lisieiro vai se tornando no nome do time. Olha a finta aí, velho. Ele deixou o cara perdidaço. E depois ele finaliza ali como dá. Só que a fase é tão boa que o goleirão aceitou. André toca aqui. Na outra promessa ele faz o cruzamento. Uh! Três! Três a zero contra-ataque. Lindo do time. E esse gol foi muito interessante, né? Olha como as duas promessas trabalharam. A bola começou com o Diogo. Depois chegou no Alves. O cruzamento perfeito. Acabeçou muito bem. E pênalti, pênalti, pênalti. Quem fez o pênalti foi a promessa. O Rodrigues. Diogo Rodrigues. Ele não é marcador, né, mano? Não tem o cacuete de marcar. Vamos ver se o Asnar pega pra gente. Ai! Quase! Quase que o Asnar pegou. O time adversário diminui. Três a um. O André dá uma giradinha. Ganha. Toca no Alves. Alves, a promessa bateu! Pra fazer o primeiro dele. Pra fazer o primeiro dele nos profissionais. Jogadaça do André. O artilheiro. Ele toca. E aí o Alves apareceu bem demais, hein? Por e no Alves, hein? Por enquanto, ele vai brilhando mais que o Diogo Rodrigues. Parece ser muito bom jogador esse Alves. Final de jogo. Esquece. Vencemos o líder e vencemos com autoridade. A vitória manteve a gente ali no G3, né? Mas se liga como tá tudo próximo. O MK Dons tá na cola. Tá todo mundo vencendo ali na frente. E essa vitória foi importante. Que a gente teve uma freada no time que tava em primeiro lugar. Que agora tá em segundo. E o Stockport, em cima, anda com 48 pontos lá pra frente. Olhando a artilharia, olha só, mano. O Palmer é o grande artilheiro. Porém, o André Luiz está brigando ali. Tem 12 gols. Tá pertinho. O jogo agora é contra aquele time lá. Com o Chester United. Eu acho que é aquele time, não é? Que eliminou a gente. A gente já enfrentou eles. Vamos enfrentar de novo. Ou tem outro, o Colchester. Ou o Chester. Não sei como fala. Cara, só tem um, acho. Eles mesmo. O jogo é em casa. Eles tão mal no campeonato. Tem 24 pontos. Deixa eu ver como que o time tá. Se tá muito cansado ou não. O time deles tá inteirinho pro jogo. Os caras não cansam, né? É impressionante isso. Nosso time, ó. O Pirani tá cansado, o Arthur. Mas vamos ver se a gente consegue aqui uma vitória simulando. Pra confirmar a boa fase. Vencemos novamente. Lisiero tá fazendo gol pra caramba. Henrique Helme fizeram os gols. O Chilvers diminuiu pra eles. Vitória importante do Brazuca. Seguimos na caça. E os times ali venceram tudo, mano. Doideira, né? Emicadons, Brazuca, o Waxham e o Stockport não têm vacilado. Claro que a gente venceu o Waxham na hora da passada. Mas eles têm vencido praticamente todos os jogos. E eu quero me desgrudar de novo ali. Pelo menos do Emicadons pra baixo e tá complicado. E bom, depois de várias vitórias seguidas, três, né? A gente tá feliz de novo, porém. Jogo de Copa. É isso mesmo. Vamos pegar o Nots. O jogo é pela EFL Trophy. E é o seguinte, né? Agora é fase eliminatória. Eu acho que se empatar, a Bobbiar tem mais um jogo. Mas perdendo ou vencendo, um dá Deus e o outro se classifica. E o jogo vai ser na casa dos caras, né? Vamos com o time titular, mesmo jogadores cansados. E vamos ver se a gente consegue aprontar. Boa bola. É o Antony. Vai o Antony. Vamos, time. Vamos, Brazuca. O Antony solta o pé. Vencemos o goleiro. 1x0 no contra-ataque mortal do Pirani. Arrancou, tocou na medida certa e o Antony soltou o pé. Novo Pirani escapando aqui, hein? Uf! Que falta é essa, Juiz? Nem cartão. Beleza. Um amarelinho no mínimo ali, hein? Olha o Antony. Pegou! Que isso! Boa bola. Antony consegue girar. O time vai bem. André. Toma. 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 Riquelme. Riquelme. Gol. Tá lá. 2x0. O time vai amassando. Boa jogada do Antony. Tocou bem o André. Mateu bem. Goleiro salvou de novo, mas o Riquelme tava lá. Vencemos e acho que passamos de fase, né? Não sei se vai ter outro jogo. Com essa vitória de Copa, nossa boa fase está confirmada. E bom, não sei se vocês notaram, mas depois que o Asnar voltou a ser titular e o Riquelme também, o time voltou a vencer. Impressionante, né? Como o Pitaluga aí trouxe azar pra gente, é o famoso chama-gol. E pior que ele nem foi tão mal assim. Mas depois que ele entrou no time titular, as coisas meio que começaram a desandar. Uma notícia boa é que a janela de transferência abriu. Olha só, os jogadores que já tinham acertado com outros times estão deixando o time. Estamos recebendo propostas e agora vamos tentar contratar mais jogadores. Mas isso acontece no próximo vídeo. Então fica ligado na série, tamo junto e até mais.